Eu quero saber o que ela faz com a maciante. Eu comprei um monte de maciante semana passada. Anastrazol, que é um remédio que toma pra cá no circo. Seu demais. 13 anos. Já tem pentezes. Ô pai, ô. Teca, o que a Poppy vai querer com o sofá da tia Diná? Não acredito. Eu vou ligar pra ela. Mas Poppy, eu não quero o Santo Antônio. Eu quero o sofá vermelho da tia Diná. Alguém já alugou o apartamento vizinho meu? Ah sim, seu Max. Parece que é gentil. Já vi que acabou meu sossego, né? Por quê? Ah, deve ter criança, família, né? Não, não. Vi ninguém com ele, não. Sozinho. Foi a mais linda história de amor. Sou seu novo vizinho aqui. Max. Menino. Você é disposto, tá? Precisa de qualquer coisa? Dá uma batidinha aqui. Uma xícara de açúcar. Uma massagem. O amor do pés pichageão. O amor do pés pichageão. É uma princesa animal. O amor do pés pichageão. Eu pensei muito, sabe? Não tem sentido ficar mendigando esse sofá. Sabe? Eu tô num outro momento da minha vida. Vem cá. Posso te pedir uma coisa? Claro. Dá pra você fumar pra lá? Você é nova por aqui? Sou. Tá decidida a parar? Tô. Tá? Então dá seu máximo de cigarro pra mim. Agora? O cigarro aparece, meu amigo, mas é pra eu ir. Não tem um molhinho? É que eu tô acostumado com o salmão da Estelinha, cara. Esse salmão era creme de leite. Estelinha quem é? É sua empregada? Não. A Estelinha é minha ex. Sua ex? É. Modelo. Sabe? Produtora. Não, modelo. Modelo. Modelo de mão. Sabe esses canais que vêm de anel? Tô acreditando que você começou com essa história. Era um som que parecia a vida aqui. Você começa a viajar, você entra em uma paranoia. Se você queria trocar o pano do sofá, você tinha que ter falado comigo. O sofá é meu. Só como você é dramático. O que que é? Você tá vendo muita novela? Você entra comigo. Eu gostaria de oferecer a próxima canção pra uma pessoa muito especial que tá hoje aqui com a gente. Você precisa saber da piscina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Eu sei que é assim. Ela vai passar aqui agora? Pai, a mulher é um encosto. Ela fica atrás de mim. Peraí, baby. Porra. Vamos conversar, cara. Não faz assim. Baby. Porra, você quer ficar sozinha? É isso? Cara, quando a gente precisa de alguém, onde que a gente vai? É a lanchonete. Essa é a minha mulher. Não sei. É um pelo outro. Vou ouvir aquela canção do Roberto. É, eu estou avisado sobre um corpo que eu vi caído. Corre, moço, porque parece que é sério. Você não viu nada? Só dorme. Ele dorme a noite inteira, não vê nada. Só dorme. Mas foi muito azar. Viu? Viu? Azar. Eu não entendo o que você quer. Todo mundo tem azar. Não, todo mundo. Todo mundo. Eu não tenho cigarro, meu senhor. Eu não tenho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a guiamba. A gente vai para a locação, vamos. Você quer ir, então? Não, não. Está quentinho, pai. Achei que vem aqui, né? É o quê? Curve? близinho, vizinho. O que vai ir, né? Que vai. Que vai. Filho de Gaia. Filho de Gaia. Filho de Gaia. Tchau. E aí?